Música Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado, e então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados, e a quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação Glória a Móis Senhor Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos o Domingo da Divina Misericórdia. Deus quis que este domingo fosse celebrado de uma forma especial no nosso tempo. Durante toda a história da igreja, a oitava de Páscoa, o domingo, oito dias depois da Páscoa, é um domingo de grande solenidade, de grande festa, mas nos últimos tempos, numa aparição de Jesus a uma religiosa desconhecida, num convento esquecido, lá no fim do mundo, na Polônia, Deus pediu que este dia de hoje fosse celebrado com especial gala, com especial alegria, com especial exultação no céu. Por quê? Porque nós, mais do que ninguém, estamos necessitados de renovar a nossa fé na Divina Misericórdia. Nunca o mundo precisou tanto da Misericórdia Divina como precisamos agora. Por quê? Porque o cálice das nossas transgressões, dos nossos pecados, de nossa miséria, já transbordou, já está cheio, até a Copa. E os nossos muitos, numerosos e graves pecados, clamam vingança ao céu. Meus queridos, nós precisamos compreender que com os nossos pecados, nós merecemos o Inferno. E que Jesus quer a nossa salvação mais do que nós queremos a nossa salvação. Essa é a Misericórdia Divina. Veja, a humanidade louca caminha na direção do Inferno, fazendo pouco caso. E Jesus, se manifesta aflito, desejando despejar os rios da sua divina misericórdia nos corações da humanidade, que rejeita e não quer a misericórdia. por isso, Jesus, então, pediu a Santa Faustina Kowalska, esta freirinha esquecida, lá do interior da Europa, lá na Polônia, que instituísse uma festa universal, uma festa para a igreja inteira do mundo inteiro no domingo da oitava de Páscoa. A pobre da irmã ficou perplexa, como é que eu, semi-analfabeta, ignorante, vou fazer com que o Papa lá em Roma saiba que tem que instituir uma festa para a igreja inteira. Acontece que Deus nos seus caminhos providenciais, Ele faz as coisas e enviou um Papa polonês, São João Paulo II, que instituiu o domingo da divina misericórdia, inclusive Ele morreu no sábado, véspera do domingo da divina misericórdia, Ele que era tão mariano, morre no sábado, Ele que era tão devoto da divina misericórdia, morre na véspera do domingo, ou seja, já de noite, quando já se celebrava a liturgia da divina misericórdia. Por que essa festa é tão importante? Vejam, o próprio Jesus explicou isso a Santa Faustina. Na sexta-feira santa, brotaram do peito de Jesus dois rios, um rio de água e um rio de sangue. São os sacramentos que salvam a humanidade. É a caridade e a fé. Se nós crermos na divina misericórdia, a água do batismo nos lembra a fé, nós iremos nos alimentar de seu amor e de sua caridade, o sangue da Eucaristia nos lembra o amor e nós assim seremos salvos. por isso, se inicia na sexta-feira santa, no dia em que brotou do peito aberto de Jesus, o sangue e a água, vitoriosos que venceram o maligno, que venceram o satanás, que venceram o pecado, se inicia uma novena para finalmente culminar esta novena no dia de hoje. nove dias de preparação e a festa no dia de hoje, décimo dia, em que Jesus mostra para Tomé aquela mesma ferida, aquela mesma chaga da qual brotaram os rios de água e de sangue da sua divina misericórdia. Muitos séculos depois, Jesus quis mostrar esta mesma chaga para Santa Faustina. mas destas chagas não saia mais água e sangue, mas raios de luz. Por quê? Porque Jesus padecendo na cruz saiu água e sangue, mas Jesus agora glorioso, ressuscitado na oitava de Páscoa, Jesus no domingo da divina misericórdia, ele aparece glorioso a Tomé e quando Jesus mostra o seu lado para Tomé, é a glória da misericórdia que resplandece em raios de luz. Tomé, não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé, coloca tua mão no meu lado, na minha chaga e vê, Tomé, a glória, porque as chagas de Cristo ressuscitado agora são chagas gloriosas, são chagas que resplandecem, são chagas que brilham luz e deste costado de Cristo brilha a luz, a água e o sangue agora são luz divina para irradiar nos corações das pessoas, para que as pessoas vejam o brilho da divina misericórdia e da bondade de Deus. Vamos refletir um pouco mais sobre isso, vejam só, Jesus nas suas aparições há muitos séculos, desde Santa Margarida Maria de Alacoque e Nossa Senhora nas suas aparições, todas as aparições recentes de Nossa Senhora, todas essas aparições do céu nos falam que nós precisamos fazer penitência, nos converter, que Deus está sendo paciente e está exercendo a sua misericórdia, nós estamos agora no tempo da misericórdia, o tempo em que Deus está segurando a sua mão, em que o castigo divino está sendo refreado, mas a humanidade não ouve os apelos divinos, não ouve os apelos da divina misericórdia, e Deus, se nós não ouvirmos os seus apelos, irá nos castigar, aliás, já está nos castigando, não tanto quanto nós merecemos, porque ele é clementíssimo, ele é como uma mãe bondosa, como um pai bondoso, que dá o castigo para o filho, por amor, para ver se consegue fazer com que o filho pense no que ele está fazendo, eu não tenho dúvida nenhuma de que esta pandemia de covid é um sinal bondosíssimo de Deus, para que as pessoas se deem conta da enormidade de seus pecados e de suas misérias e se voltem para Deus, Deus clementíssimo nós mereceríamos muito mais, Deus clementíssimo e bondoso nos castiga, nos castiga, em quantos e em quantos lugares no dia de hoje não estão sendo celebradas missas públicas, meus queridos, isto é a bondade divina acordando os fiéis, os verdadeiros crentes, as pessoas que creem na sua divina misericórdia para que nós acordados vejamos como Ele está pacientemente dizendo, está vendo, vocês tem a Eucaristia, vocês não estão vendo que ela pode ser tirada, vocês tem a confissão, vocês não estão vendo que ela pode ser tirada, quando é que vocês vão verdadeiramente amar, desejar e querer a santa comunhão, a santa confissão, quantas pessoas que comungavam displicentemente, que confessavam displicentemente, agora que não tem, estão se dando conta do que fizeram, isso é misericórdia divina, isso é misericórdia divina, isso é bondade de Deus, nós ainda não estamos vivendo o castigo definitivo, nós ainda estamos vivendo o tempo da divina e bondosa misericórdia de Deus, mas quando é que nós iremos acordar? Nesse domingo da divina misericórdia, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados por Deus a clamar a misericórdia sobre nossas famílias, sobre a nossa paróquia, sobre a nossa arquidiocese, sobre o estado do Mato Grosso, sobre o Brasil e sobre o mundo inteiro, Jesus, cheio de bondade e misericórdia, fez com que Santa Faustina visse, tivesse uma visão, essa é a visão, é a origem do famoso terço da divina misericórdia, antes de ele virar terço, ele foi uma oração revelada, Santa Faustina viu o anjo da ira divina que iria castigar uma cidade por conta de seus muitos pecados, e Santa Faustina vendo que a cidade seria castigada, rezou e pediu Deus tenha misericórdia, eles vão fazer penitência, eles vão mudar, eles vão se arrepender, não castiga agora não, dá tempo ainda para eles, concedei Senhor tempo a essas pobres almas para que ainda se arrependam antes do castigo, mas o anjo da ira divina não se afastava e se apresentava cada vez mais forte, cada vez mais determinado, cada vez mais severo, sem nenhuma misericórdia, e então foi que Jesus inspirou Santa Faustina a fazer a seguinte oração, que está tão ligada a Santa Missa porque é o que nós fazemos na Missa, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro o que é que Jesus estava fazendo estava dando aos leigos com o texto da divina misericórdia a oportunidade de se unirem a um sacerdote oferecendo o sacrifício um sacerdote com uma alma pura e santa que oferecesse a Missa em algum lugar do mundo os fiéis se unem a Santa Missa e oferecem junto com o sacerdote o corpo e o sangue a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos pecados próprios e do mundo inteiro para que Deus dê mais tempo de penitência dê mais tempo de conversão antes de infligir o seu bondoso castigo amoroso castigo quando Santa Faustina começou a rezar essa oração ela viu que o anjo da ira divina ia perdendo força ia se retraindo ia se recolhendo porque vocês vejam meus queridos os anjos eles são seres puríssimos e racionais e eles veem as injustiças que nós cometemos que um anjo receba de Deus a permissão para aplicar a justiça não há dificuldade nenhuma procuração do anjo porque o anjo que vê a divina bondade ultrajada ele quer que a justiça seja feita e Deus naquele momento permitiu que o anjo vai lá faz a justiça mas Deus sabia o que ele ia fazer ele ia permitir que o anjo fosse para depois tirar a força do anjo através da oração do terço da divina misericórdia porque que o terço da divina misericórdia é tão poderoso porque que o terço da divina misericórdia é tão eficaz porque nele está o santo sacrifício da missa o santo sacrifício do calvário todas as pessoas que rezam o terço da divina misericórdia em qualquer lugar do mundo estão se unindo a um sacerdote que em algum lugar oferece o santo sacrifício da missa quando nossa senhora apareceu em La Salete ela disse que mostrou os pecados dos sacerdotes e recordou aos dois videntes de La Salete Melania e Maximino está vendo porque que o povo está sendo castigado com a fome com a praga na lavoura é porque não há sacerdotes com o coração puro que ofereçam o sacrifício no altar a mancha a mácula no coração do sacerdote quando reza a missa em pecado mortal ele está sim atraindo a ira divina mas quando um padre em estado de graça em comunhão com Deus oferece a missa ele está atraindo a misericórdia divina meus queridos na santa missa tudo é maiúsculo tudo é no máximo grau a missa ou ela é o máximo culto de honra e de glória a Deus ou ela é o máximo ultraje blasfêmia e sacrilégio é por isso que os satanistas quando querem ofender a Deus eles se fazem ordenar sacerdotes católicos isso existe gente o satanista vai lá arranja um jeito de ele ser ordenado padre para ele como padre consagrando o pão e o vinho na santa missa possa celebrar uma missa negra uma missa onde ele vai ofender a Jesus mais do que qualquer ato de ofensa que ele possa fazer os satanistas querem ofender a Deus ofender a Jesus e não tem maior ofensa a Deus do que uma santa missa celebrada sacrilégamente nesses tempos agora em que não há missas em alguns lugares é verdade que não há missa pública mas eu tenho certeza que os padres bons e santos estão celebrando as missas privadas como em tudo em satanás satanás sempre faz a panela mas não faz a tampa ele sempre faz um negócio errado ele sempre faz uma estupidez porque a maldade torna os anjos que seriam sábios se fossem santos faz com que eles fiquem estúpidos e os demônios são estúpidos eles são espertos eles são sagazes mas não são sábios e essa falta de sabedoria faz com que eles sejam estúpidos e o que acontece proibindo as missas no mundo os padres bons vão continuar acervando suas missas privadas mas eles também fazem com que os padres maus parem de celebrar missa isso é até vantagem isso é até coisa boa e Deus permite porque para de acontecer sacrilégio que um padre mau não vai celebrar missa privada um padre mau não vai celebrar missa sozinho então claro nós queremos o retorno do culto da santa missa publicamente mas nós temos que enxergar nesta grande batalha como Deus tem realizado maravilhas mesmo mesmo quando nós só vemos tragédias pois bem no terço da divina misericórdia nós estamos se você que está ouvindo em casa através da internet está num lugar onde você não tem missa reze o terço da divina misericórdia você está traindo para o lugar onde você está para a sua família para a sua paróquia para a sua diocese a misericórdia divina da santa missa que está sendo celebrada por um padre puro e santo em algum lugar do mundo numa prisão lá na China comunista tem um padre secretamente celebrando missa com coração puro e santo atraia essa misericórdia para a sua casa esse é o terço da divina misericórdia por isso meus queridos quero deixar aqui já na humilha o convite para que hoje à tarde a nossa paróquia se você puder estar aqui ótimo se você não puder vir aqui na sua casa todos nós hoje às 3 horas da tarde 15 horas horário da divina misericórdia quando Jesus se entregou ao Pai Pai em tuas mãos entrega o meu espírito e dando um grande grito entregou o espírito ele entregue o espírito santo sobre todos nós nos protegendo fazendo com que nós sejamos verdadeiramente profundamente convertidos e que Deus proteja as nossas famílias as nossas famílias essas são as nossas intenções hoje à tarde as nossas famílias e sobretudo quero pedir em nome do nosso paróquio Padre Overlã encarecidamente a todos vocês e a todos que nos acompanham pela internet no apostolado que rezem hoje à tarde pela paróquia Cristo Rei nós não somos melhores do que ninguém nós miseráveis nós merecemos castigos e castigos tremendos pela nossa infidelidade pela nossa miséria pela nossa falta de santidade que Deus tenha misericórdia de nossa paróquia ele já mostrou quantas e quantas vezes teve misericórdia mas nesses dias , tremendos que nós vamos vivendo precisamos clamar aos céus nós precisamos assaltar o céu assaltar o céu com oração com o pedido e com a súplica rezemos supliquemos a misericórdia de Deus pela nossa arquidiocese pela arquidiocese de Cuiabá nós mereceríamos castigos tremendos mas Deus na sua misericórdia quer nos poupar peçamos a Deus misericórdia pelo estado do Mato Grosso peçamos a Deus misericórdia pelo nosso Brasil o Brasil tem uma vocação espiritual de país católico para levar o nome de Cristo a todos os povos foi esta a missão que Jesus deu diretamente a Portugal e que o Brasil herdou como missão divina é a nossa vocação superior rezemos para que Deus tenha misericórdia e pela nossa conversão nós possamos realizar a nossa vocação a nossa missão meus queridos Deus é bom Deus é bom Santa Faustina com o coração angélico dela vendo os pecados das pessoas um dia ela perguntou a Jesus porque é que ele não fazia não castigava certas pessoas e Jesus disse Faustina minha filha eu teria eternidade para fazer justiça agora eu quero fazer misericórdia mas para que essa misericórdia seja eficaz é necessária a nossa conversão é necessário que nós rejeitemos os nossos pecados façamos penitência e saibamos que os demônios pobres miseráveis estão castigados no inferno e com o mal que eles fazem a nós eles só aumentam a pena e o castigo que eles mesmos sofrem no inferno um dia São João Bosco e nossa paróquia está muito ligada a São João Bosco também porque a nossa copadroeira é Nossa Senhora Auxiliadora e nós somos fundados pelos padres salesianos de Dom Bosco um dia São João Bosco foi lá ver um rapaz que estava endemoniado e São João Bosco então perguntou para o demônio por que você faz isso se você sabe que possuindo esse esse rapaz você só vai aumentar a sua pena no inferno o seu castigo eterno e o diabo disse para ele para São João Bosco eu sei disso mas eu não consigo não fazer o mal então é próprio dos anjos rebeldes fazerem o mal eles querem nos fazer o mal aliás eles nem conseguem não nos fazer o mal eles querem é compulsivo quando eles veem uma paróquia que está fazendo o bem que está louvando a Deus que está as pessoas se confessando em estado de graça ele ele fica né babando por assim dizer desejando como um cachorro que vê um pedaço de carne suculento ele quer nos abocanhar e nos estraçalhar e é inevitável eles farão isso a não ser que Deus envia os seus anjos os anjos que não exercem somente a ira e o castigo divino mas exercem também a misericórdia que Deus envia os seus anjos peçamos a Nossa Senhora Augusta Rainha do Céu soberana de todos os anjos que ela envia os seus anjos peçamos a Jesus misericordioso a quem os anjos servem que ele envia os seus anjos para nos proteger e neste ano de São José terror dos demônios ano em que nós alegremente celebramos esse domingo da divina misericórdia muito unidos ao nosso pai São José peçamos por todos os sacerdotes do mundo inteiro para que haja sempre santos puros e generosos sacerdotes que ofereçam o santo sacrifício da missa e nunca cesse neste mundo de haver o santo sacrifício da missa do qual provém a eficácia do terço da divina misericórdia ofereçamos sacrifícios pelos nossos sacerdotes rezemos pelos nossos sacerdotes se nós não rezarmos pelos nossos sacerdotes só por puro amor generoso lembre-se que é do seu interesse rezar pelos sacerdotes porque o castigo por não termos quem ofereça o santo sacrifício no altar vem a cavalo vamos rezar vamos pedir vamos suplicar a Deus com grande alegria meus irmãos minhas irmãs celebramos o domingo da divina misericórdia se nós tivéssemos olhos espirituais para ver as miríades e miríades de anjos que agora nesse momento se unem a nós no santo sacrifício da missa são milhões bilhões de anjos que se unem a nós trazendo a misericórdia divina para as nossas necessidades para nos proteger que gratidão que alegria termos sido objeto de tanto amor divino mas para isso precisamos corresponder precisamos ser generosos vamos então renovar a nossa fé e no final da santa missa iremos fazer as orações prescritas para receber a indulgência plenária nesse domingo da divina misericórdia e no final da santa missa